Mitos da saúde digestiva após os 50 anos, pós-menopausa. Na verdade, não são mitos. Na verdade, é uma grande realidade. Eu, como coloprotologista, criador do canal do Intestino Planeta Intestino, com mais de 6 milhões de inscritos, eu faço sempre questão de dizer que as mulheres são muito afetadas pós-menopausa, pós-oprimatéria, por causa da alteração hormonal. Então, como a gente diz em tom bem coloquial, que tudo acaba caindo. Cai bexiga, cai mamas, cai musculatura, por isso que é importantíssimo manter sempre uma atividade física muito regular. Mas também acaba a parte final do assoalho pélvico do reto, tendo o chão de descenso perineal reto, como se estivesse dando uma caída em direção à parte de baixo. A parte do sigmoide, ela começa a ser angular, que é a parte do cólon antes de chegar às fezes em direção ao reto. Nós chamamos de sigmoide do acélia. Nós chamamos também, quando cai a bexiga, cistocele, quando está aí, úterocele. Só que na parte digestiva, intestinal, infelizmente acontece essas pioras das sintomatologias. Muitas acabam piorando o funcionamento do seu intestino, acabam defecando, não esvaziando completamente. Fica aquela sensação de que não esvaziou, e isso acaba retendo muitos gases. Isso é extremamente, como tem muitas e muitos pacientes, diariamente, após os seus 50 anos, com essas queixas. Muitas vezes piora o funcionamento do seu estômago no sentido de esvaziamento gástrico. E por isso que eu criei o protocolo, lembra, que são várias estratégias, tanto para a parte digestiva alta, que é estômago, esôfago e do adeno, como a parte do intestino e do colo. E isso aí são estratégias, desde a manhã até a noite, para fazer melhorar o funcionamento digestivo e intestinal. E são abordagens, que eu digo que elas são múltiplas. Não adianta apenas tomar um remédio para o intestino funcionar, ou um probiótico, ou cuidar isto no café da manhã. Tem que ser feita todas as estratégias juntas. Mas tem sim como melhorar muito o trato digestivo e intestinal e o seu funcionamento com mulheres com mais de 50 anos. Isso aí é indiscutível.